Clube 17, fábrica de Madelon Esse é o DJ Magrones, toca na puta Trajada, eu tô de Oakley e as madame da Xilique Trajada, eu tô de Oakley e as madame da Xilique Prazer, vou bucha, vou vou te empurrar naquele pique Bateu uma revoada, clandestina boa Bateu uma revoada, clandestina boa Oliva, as prima, oliva, as coroa Banela velha é que faz comida boa Trajada, eu tô de Oakley e as madame da Xilique Trajada, eu tô de Oakley e as madame da Xilique Prazer, vou puxar, vão, vou te empurrar naquele pique Esse é o DJ Macronis, toca na puta Trajada, eu tô de Oakley, as madame da Xilique Trajada, eu tô de Oakley, as madame da Xilique Prazer, vou puxar, vão, vou te empurrar naquele pique Bateu uma revoada, clandestina boa Bateu uma revoada, clandestina boa Vou levar as prima, vou levar as coroa Panela velha aqui, faz comida boa Panela velha aqui, faz comida boa Vou levar as prima, vou levar as coroa Panela velha aqui, faz comida boa Panela velha aqui, faz comida boa Trajada, eu tô de Oakley, as madame da Xilique Trajada, eu tô de Oakley, as madame da Xilique Prazer, vou puxar, vão, vou te empurrar naquele pique Prazer, vou puxar, vão, vou te empurrar naquele pique